Um homem, ele confessou, que matou um amigo com uma marretada. Um amigo, pensa no amigo, e ele disse que estava arrependido pelo crime que ele praticou. Mas ele disse que matou porque estava sendo ameaçado. Vamos ver esse processo aqui na tela. Vamos lá. Escuta aí a história. Preste atenção. Matou com uma marretada, não foi? Bota aqui. Vai, Rafaela. Aperta o dedo aí. Sexta delegacia distrital na cidade de Santa Rita. Mas para falar sobre essa situação que aconteceu em Lucena, litoral norte paraibano. As informações iniciais que a polícia recebeu era de que um homem, identificado como João Maria, de 52 anos, teria matado um amigo ou um conhecido que estava na casa dele bebendo com ele. Esse fato aconteceu no fim da noite dessa quarta-feira, numa região conhecida como Gameleira, em Lucena. O detalhe na história, como eu já disse, eles estavam bebendo, estavam juntos. E do nada, o João Maria pegou uma marreta, inclusive ele contou para mim que a marreta era uma marreta de 5 quilos. Pegou essa marreta e pelas costas desferiu um golpe na nuca de um homem conhecido como Timbu. O homem caiu já morto. Na sequência, ele andou aí cerca de meia hora, saiu de Gameleira e foi para a Lucena. Bateu lá na porta do pelotão da polícia militar, do ambiente onde ficam os policiais do batalhão especializado em policiamento turístico, que fazem um trabalho naquela região do Lucena. Ele disse, olha, acabei de matar um homem, matei o Timbu. Ele alegou que o Timbu estava ameaçando ele. Aqui na delegacia, eu conversei com o João Maria. Ele disse que não estava arrependido e que matou, porque estava sendo ameaçado. Ficar ameaçando a pessoa, não sei, a raiva que o senhor tem ninguém. Para me dizer uma coisa a você, porque até o amigo para ficar ameaçando a pessoa não é amigo não. Para mim não é amigo, para mim é um inimigo, né? Já tinha sido preso alguma vez, já ou primeira vez? Preso assim, besteira assim, né? Mas preso assim, negócio de criminalidade, graças a Deus, primeira vez foi essa hoje. Já tinha matado ninguém? Não. Eu acho que ninguém um dia que é ameaçado, ele não é uma pessoa, e a pessoa é matar, ninguém se arrepende, não. Como é que foi? Ele... Até o meu celular ele tinha escondido, o senhor diabete botou, perguntei, cadê o meu celular? Ele colocou lá na brincadeira dele. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu disse, beleza, mas se você matar, eu mato você. Como é que foi toda a situação no caso lá? Ele foi para cima de você na hora? Não, não. Quando eu peguei a maeta, eu fui jogando logo. Ele só tinha uma ameaça? Foi dentro de uma casa, de um bar? É, na minha casa mesmo. Foi na tua casa? Na minha casa. Ele estava lá então para te matar, foi? Estava e ainda ficava fazendo esse negócio comigo. Dizendo que ia me matar, e eu disse, você vai me matar, só para ele que você vai morrer, primeiro que eu. Mas convivia com ele lá? Não, assim, ele ia lá, tudo direitinho, ele tinha outros meninos, meus colegas. Aí deu os marretos. Precisa armar mais de quem? O cara com a marreta está armado, não precisa armar mais de quem para matar. No momento lá ele chegou a dizer alguma coisa, pedir desculpa, não deu tempo? Não deu tempo nada. Eu disse que até vou mandar ele ligar para o meu celular, para ver se encontra. Ele disse que ele está ligando, ele está chamando, mas só que lá dentro de casa ele não está. Ele tem que pegar teu celular? Ele escondeu meu celular, sacanagem. Como é o nome dele lá, do cara lá? Rapaz, o nome dele aí, o pessoal chama ele de Binha e chama ele de Timbu. Binha e Timbu? É. Depois de ter se entregado, agora ele fica à disposição, primeiramente, da polícia civil. Na sequência, passará por audiência de custódia, deverá permanecer preso. Ele contou também para mim que teve esse histórico policial, algumas prisões por outras situações, mas não por ter cometido homicídio. Dessa vez, caiu por ter matado esse homem na casa dele, no final da noite dessa quarta-feira. Agora, aguardar todo o procedimento que vai acontecer através da justiça. A gente acredita, como eu disse, que ele vai permanecer preso, mas só a justiça é quem vai dizer. Depois da audiência de custódia, deverá ser levada aí para um dos presídios aqui, na Grande João Pessoa, onde ficará à disposição da justiça para os demais procedimentos. Com imagens de Erivel Tonlinza, que repórter Betinho Nascimento, passando a vassourada na informação para você que acompanha a nossa TV Arapua. Ele disse que matou o cara porque o cara vivia dizendo que ia matar ele, certo? Se ele tiver como provar isso, isso vai ficar em favor da defesa dele. Ele vai ficar preso, vai responder, mas se o advogado pegar e tiver essas provas, isso vai ajudar ele até na defesa. Porque se alguém, se você mata para não morrer, se você mata para não morrer, agora você tem que provar. Não quer dizer que você vai ficar solto, não. Você, você pode ficar preso. E no julgamento você pode ser inocentado. O bom é não matar, você evite. Não é? É, você evite. Matar ninguém não é bom. Porque aí você pode matar alguém e você se livrar, mas também esse alguém pode ter um irmão, um pai, um parente com sangue no olho. Eu conheço muito disso. Que o cara depois vai atrás de um cara. O cara fica com aquela mágoa até pegar o cara e ir aforra. Então se você evitar, confusão é melhor, cara. Porque aí um está no cemitério, o outro está preso, vai ficar com medo. Se o cara lá que morreu tem parente doido, vai depois pegar ele, ou então ele vai estar feito um doido, correndo para cima e para baixo, com medo de ser morto. É ou não é? Se você puder evitar, entenda, confusão é melhor.